E será que você não tem uma graninha esquecida nos bancos para receber não? Fala pessoal, sou Rodrigo Passos, tudo bem com vocês? E atenção, o Banco Central lançou nessa segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, data desse vídeo, um novo site de sistema de valores a receber, para que cidadãos e empresas possam consultar se tem algum dinheiro esquecido em contas antigas bancárias. A consulta é simples, basta o seu CPF, sua data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa. Segundo o órgão, o montante a ser devolvido pode chegar a 8 bilhões de reais. E esse montante é referente a contas encerradas com saldo disponível ou tarifas cobradas indevidamente por bancos e outras instituições financeiras. Eu vou mostrar para vocês como que chega nesse site agora, bem simples, anote aí e não esqueça, se você tiver valor para receber, atente-se às datas de recebimento, as datas para resgatar o dinheiro do Banco Central. O calendário de agendamento para solicitar o resgate dos valores a receber, de acordo com a data de nascimento ou data da criação da empresa. Antes de 1968, o período de agendamento e consulta ao resgate vai ser 7 a 11 de março, com data de repescagem no dia 12 de março. E também quem nasceu ou abriu a empresa entre 1968 e 1983, que foi o exemplo do vídeo, 14 a 18 de março será o período de agendamento para consulta ao resgate também e data de repescagem, que é o caso você não conseguir fazer nesse período, será dia 19 de março. E você que é depois de 1983, nasceu ou criou uma empresa depois de 1983, de 21 a 25 de março será o período de agendamento e consulta ao resgate. E também a data de repescagem, dia 26 de março. Esses valores serão recebidos por PIX. Ainda é melhor, vai ser... E mais um adendo aí também, se você tiver valor a receber, já vai providenciando a se cadastrar no site gov.br. Agora vamos realizar a consulta para vocês verem como que chega no site e como que é. Tenha em mãos aí o seu CPF e a sua data de nascimento. Beleza, pessoal? Antes eu vou pedir para vocês, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, nenhuma dica para vocês aqui no canal. E para entrar no site aí, você pode estar entrando no site da Google ou qualquer outro navegador e digite o seguinte endereço. Você vai consultar aí valoresareceber.bcb.gov.br barra, não esqueça da barra, e coloque público. Vou deixar aí na descrição para ficar mais fácil ainda para vocês. Aqui você escolhe CNPJ ou o CPF, no caso de pessoa física ou jurídica. E aí ele pede duas coisas simples, o CPF e a data de nascimento. Então, colocando aqui o meu CPF, somente números, e depois a data de nascimento também, somente números. O resto ele preenche automático. Você vai clicar em consultar. No meu exemplo aqui, eu atualmente, você não tem valores a receber. Até pede para voltar, fazer uma nova consulta em 2 de maio, para saber se terá valores a receber em um novo período de consulta. Mas, eu fiz um teste aqui, pessoal. Consultei um outro CPF aqui, e nesse CPF, para nossa surpresa, ele deu positivo, que tem algum saldo. Colocando aqui, então, a data de nascimento e o CPF. Consulta realizada com sucesso, de acordo com a data de nascimento. Ele pede para voltar, para realizar a consulta no dia 18 de março, das 2 horas até do dia 19 à meia-noite, ou a repescagem do dia 19 até dia 20, até meia-noite também. E aí você vai precisar ter uma conta GOV nível prata ou ouro, para utilizar o sistema e os valores a receber. Saiba como criar sua conta GOV nível prata ou ouro, ou aumentar o seu nível bronze. Então, pessoal, quando você vai cadastrar, eu vou te mostrar aqui como que vai entrar no site. E para realizar o cadastro, ele já dá o link, que é só clicar. E aí tem aqui a opção, criar conta GOV. Se você já tiver a conta GOV, você vai clicar em entrar, e verificar sobre o nível que está a sua conta. Isso tudo será dividido em duas etapas. Eu vou mostrar rapidamente para vocês como que vai funcionar. Eu vou ler aqui para vocês. Nessa primeira etapa de devolução, os valores a receber, que somam 3,9 bilhões, serão devolvidas a 28 milhões de pessoas ou empresas, e os valores são referentes a contas bancárias, corrente ou poupança encerradas com salto disponível, tarifas cobradas indevidamente, parcelas ou obrigações relativas a operações de créditos cobradas indevidamente. Desde que as instituições tenham assinado um termo de compromisso para a devolução junto ao Banco Central. Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-beneficiários e participantes de cooperativas de crédito e também recursos não procurados relativos a grupos de consórcios encerrados. E a segunda etapa da devolução será realizada no decorrer do ano, outros 4,1 bilhões serão devolvidos e os valores são decorrentes dele. Recursos de tarifas e parcelas relativas a operações de crédito, mesmo que não haja um termo de compromisso assinado pela instituição financeira com o Banco Central. Contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas com saldo disponível, contas em corretoras ou distribuidoras de títulos imobiliários encerrados com saldo disponível e também outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições. Então são essas as duas etapas e como será feita a devolução. Totalizando aí 8 bilhões de reais a serem devolvidos para todas as pessoas aí desse Brasil, esse Brasil que não está fácil, financeiramente está muito complicado. Aliás, tudo está complicado. Beleza, no meu caso aqui vocês viram que eu não tenho saldo, mas no outro CPF que eu consultei tem o saldo e tem a data que eu tenho que realizar a consulta novamente. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva se não é inscrito, qualquer dúvida pode comentar e a gente procura junto, a gente vai descobrir junto e vai resolver e vai ajudar vocês. Muito obrigado, até a próxima, valeu, fui! E até a próxima, valeu, fui!